Bom dia, bom dia meu povo, seja bem-vindo a mais um dia aqui no nosso canal, mas antes um pedido importante, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixe aí o seu like, ok? Vocês nos acompanharam ontem o dia todo, vira a nossa saga aí, saindo de Batinga, nós estamos indo para Paraty, né? E fizemos uma parada estratégica aqui em Teresópolis e descemos a Serra de Teresópolis e dormimos aqui na descida de Teresópolis aqui, vou mostrar para vocês tudo aqui, olha aí, a descida de Teresópolis aí, tem muito movimento de carro aqui, são 7 horas da manhã, olha para vocês verem, são 7 horas da manhã e nós dormimos aqui nesse posto de gasolina aqui, posto meta, ele fica na descida da Serra de Teresópolis, mais ou menos no meio da descida. Nós estamos ali, olha lá, nossa casinha está lá, o jacaré está lá, são 7 horas, a Selma ainda dorme e eu já fiz o café, vou tomar um café, aguardar ela descer para a gente ir embora. Mas pessoal, o que eu queria falar para vocês? Que ontem, ontem nós fizemos essa parada estratégica, paramos aqui para dormir ontem, era mais ou menos 4 horas da tarde. A gente não queria, eu não queria passar ali no anel metropolitano, nesse horário, primeiro que ontem era sexta-feira por causa de muito trânsito e segundo por causa de segurança. Então eu preferi parar por aqui e dormir aqui e descer agora de manhã, durante o dia mais tranquilo. Choveu ontem à tarde, ontem à noitinha, choveu, uma chuva forte, muito vento, choveu até granizo, mas depois durante a noite foi tranquilo demais. Fresquinho, fresquinho. Olha, a Selma teve que levantar durante a noite para pegar a coberta. Vocês devem ter visto aí no vídeo aí, olha, porque é tão fresquinho que ficou. Então foi uma noite tranquila, graças a Deus. Vou mostrar para vocês mais uma vez aqui o lugar onde nós estamos aqui. Olha aí para vocês verem, nós ficamos aqui e ali são as bombas, então a gente está em frente aqui, e aqui é 24 horas o funcionamento aqui. Não teve problema. A Selma ainda está dormindo, nós vamos, vou tomar nosso café para a gente poder sair agora. Pessoal, olha para vocês terem uma ideia, aonde nós estamos. Nós viemos lá de cima, olha para vocês verem, ó, 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 ó. Ah, passa carro lá em cima, os carros descendo lá, tá vendo um branco lá? Vai passar aqui daqui a pouco, ó. Vendo? Olha lá. Olha só, aqui na Serra de Teresópolis, olha. Olha como essa pedra é alta, pessoal. Como essa pedra é alta, ó. Aqui está do lado do dedo de Deus. Essa pedra aí não é ainda o dedo de Deus. Ela acordou, pessoal, ó. Olha lá, fechou o olho outra vez, está dormindo. Acorda, Selma. Selma. Olha lá, ela acordando, pessoal. Pessoal, o pessoal aqui fez, dá bom dia, Selma. Bom dia. Pessoal, aqui foi tão gostoso a noite, olha para vocês verem. Nós usamos coberta, pessoal, olha. Foi tão fresquinho. Serra de Teresópolis, povo. Foi friozinho. E o climatizador está ligado, tá? Está ligado o climatizador e usamos coberta. Muito friozinho, gostoso demais. Agora ela está acordando de verdade. Agora ela está acordando de verdade, pessoal. Olha lá a carinha dela, olha. Você dormiu bem, amor? Dormi. Dormiu? Sentiu frio? Um friozinho da morgada. Sentiu um friozinho, né? Você levantou, você pegou a coberta? Ah, o sol já está quente, já fiz o café, já estou te esperando você tomar seu cafezinho, tá bom? Aí. Foi uma noite gostosa. Aí, meu co, aqui é muito movimento. É muita gente subindo para Teresópolis, final de semana. É muito carro, toda hora. Aí, ó, Selminha acordou, nós vamos embora agora. Já dá oito horas, olha lá a carinha dela. Bom dia, bom dia. Olha, pessoal, agora que eu acho que ela acordou de verdade, meu povo. Com certeza. Agora que eu acho que ela está acordada mesmo. Despertei. Despertou. Já tomou café? Já. Já estamos aqui, apostos aqui para poder arrancar aqui. Nós vamos passar aqui na bomba, está aqui em frente. Vamos fazer aquela política, né? De abençoar quem nos abençoou. Nos acolheram aqui, fomos muito bem recebidos. Dormimos aqui num lugar gostoso, fresquinho, muito frio. Agora eu vou ali abastecer, colocar um pouquinho de água no climatizador e vamos embora com Jesus. Vamos lá, pessoal. Vamos, Selminha. Nós já abastecemos, agora estão abastecendo com a água aqui. Como é que você chama? Rafael. O Rafael está aqui me dando a força aqui. O pessoal muito educado, muito gentil, o pessoal daqui do Poço de Jesus. Olha, Rafael, pode tirar aí. Espera aí, Rafael, eu vou fechar aí. Estão abastecendo a caixa d'água aqui, porque a gente não sabe o que vai esperar a gente aí. Colocamos a água no climatizador. Bom, já abastecemos, água, diesel. Nove horas, nove e dez. Vamos embora. Com Jesus. Ele é aqui que vai entrar? É. Paca o suco, não sei. Você que foi lá no meio de lá, meu bem, a barreira. Ah, é o que eu falei com você ontem, é? Nossa. Não sei se é Guapimirim ou Caxias. Porque aqui embaixo nós temos... Logo que descer e terminar a serra aqui, é Guapimirim. E a seguir, seguindo a rodovia ali, eu esqueci o nome da rodovia ali, vou ver lá. É, Caxias, Duque de Caxias. Não, meu bem, ô, meu Deus do céu, você faz umas coisas assim? Sem retesar? Não, só tudo pensado. Mas já parou, meu bem, já? Já, já. Inclusive nós comprando, meu bem. Pessoal, fizemos uma parada aqui estratégica. Aqui tem um pastel muito gostoso. E eu sempre parei aqui pra comprar vinhos, mas aqui tem temperos, produtos importados. Muito, muito tipo de tempero. A gente tá dando uma olhada aqui. Se os vinhos têm promoção, se tem vinho aqui com preço bom. Vamos dar uma olhada, é? Sessão de vinhos aqui, ó. Vinhos nacionais. Chileno. Esse aqui, ó. Olha o preço dele, ó. De 60 por 50. Aqui, ó. Vou levar este. Acho que eu vou levar este aqui. Aqui os vinhos portugueses. Olha, eu tenho esse vinho aqui, ó. Lá em casa. Ele é muito gostoso. Aqui ele tá custando 44. Cadê? 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 Ah, ó. Aqui, ó. Eu tenho esse vinho. Ele tá custando aqui 44. Eu comprei ele por 50 também. E eu esqueci de trazê-lo. Ficou na geladeira. Ali nós vamos levar este aqui, ó. Vamos levar o caseleira. Pessoal, este aqui é o meu vinho, aí, ó. Desacelmo, que é o meu vinho, aí. Deixe nos comentários aí, ó. Se eu sou um gatão. Olha aí. Que demais! Ai, que delícia, ó. Aqui também, é... Tradição aqui. O pastelzinho também, ó. Eu sempre que passei por aqui, passei pra comer um pastel aqui, ó. Olha lá pra vocês verem, ó. Ok? Então nós vamos pedir um pastelzinho aqui de carne seca com catupiry. Vamos aguardar. Sessão de queijos. Aí, pessoal. Nós começamos a entrada aqui no Rio de Janeiro, né? Na região aqui de... Acho que aqui é Caxias, Duque de Caxias, a região aqui. Eu esqueci o nome da BR, que é da estrada aqui da rodovia. Mas logo à frente nós vamos entrar na placa aqui de Itaguaí. Tá ali naquela placa esquerda ali, ó. Nós vamos entrar lá em direção Itaguaí. Nós vamos pegar o Arco Metropolitano. Itaguaí, Angra de Reis. Aqui é Duque de Caxias, né? A linha direita vai pro Rio de Janeiro. Nós deixamos a entrada pro Rio de Janeiro ali. Nós vamos pegar o Arco Metropolitano aqui agora, né? Ah, e aqui é os carros à direita ali, ó. Direção pro Rio de Janeiro. A confusão que tá lá pra ir pro Rio. Aqui agora, eu acho que são 70 quilômetros, 74, não sei. Até chegar lá em Itaguaí. Itaguaí, nós vamos passar direto pra... Como é que é o canal da cidade lá? Esqueci o nome. É só a Angra, né? Aqui é o início do Arco Metropolitano. Direto ali, Nova Iguaçu, Itaguaí, São Paulo. A direita, lá embaixo, vai ter uma entrada pra São Paulo. Sai lá na Serra das Araras. Eu tava comentando com a Selma que eu conheço esse Arco Metropolitano antes da inauguração dele. Há 10 anos atrás, eu já passava aqui. Quando estava em obra, eu já passava aqui. Isso aqui foi tudo colocado, postos aqui, com energia solar, placa solar. E a noite aqui iluminava tudo. Vocês acreditam que eles roubaram as placas solar tudo aqui? Pesquisa no Cubo aí pra vocês verem. Roubaram as placas solar tudo aqui, ó. É, Brasil, Rio de Janeiro. Deixa aí nos comentários. É de zero, né? Eu nem reparei, é. Essa estrada aqui é muito bonita, pessoal. É chamada de Costa Verde, né? Aqui o litoral aqui do Rio, aqui. Até Paraty, eu não sei, até Trindade. Eu não sei até onde. Mas é a Costa Verde. Vocês veem aí na filmagem que é muito verdinha. Olha, mas aí... Eu acho muito bonito. Sempre que eu passo aqui, eu acho bacana. Tem um túnel aqui agora, é. Grande túnel. Agora o sol saiu, né, senhor? O forte, né? É. Acabou que é o nosso passo. Agora é só o mesmo. Ah, e permanece sempre verde, olha. Sempre verde. Eu não sei se a gente vai passar em Mangaratiba. De repente a gente dá uma entrada em Mangaratiba pra ver a praia lá. Primeiro pra mostrar, mostrar pra vocês aí. Vamos ver se a gente passa em Mangaratiba. Estou entrando aqui em direção a Mangaratiba, ok? Vamos passar aqui em Mangaratiba aqui. Conforme o fruidinho aí pra mostrar pra vocês. Vamos ver se tem uma praia bonita aqui que a gente vai parar e almoçar também. Mangaratiba está escrito ali, princesinha da Costa Verde. Como eu disse, aqui é a Costa Verde. Mangaratiba é a princesinha. Aqui uma pessoa famosa que tem uma casinha aqui. É o Neymar. Tem uma casinha bonitinha aqui, olha. Mas a gente não vai chegar lá não, porque ele não convidou, não falou nada. Eu também não avisei que viria. Então, dessa vez, não vamos passar lá não. Pessoal, eu dei uma paradinha no mirante aqui. Passando carro aqui. Mangaratiba. Está muito embaçado. É uma pena que se não tivesse tão embaçado assim, seria uma coisa linda. Já é assim. Música Música Legenda por Sônia Ruberti